2 pontos o Brasil na frente, um final dramático, Jaque na reposição, e a infração já marcada em cima dela, da Isabela Ramona. Tem direito a 2 lances livres, se o Brasil converter, fica com a vitória praticamente assegurada, praticamente. Ela tem ótimo aproveitamento, bateu 3 lances, converteu os 3, mais um, vamos lá, Isabela Ramona. Que hora, hein? Não converteu o segundo, Porto Rico com uma cesta de 3 empata, Cortiro tentando o lance de 2, a bola sai desviada, Cortiro na tentativa individual. E depois, com a ajuda da companheira, no rebote, a Garcia, a posse de bola ainda é de Porto Rico, último toque do Brasil. Lá vem, Cortiro, pra definição, não consegue converter, faltando 5 segundos, o Brasil vai vencendo, o Brasil vai vencendo, Porto Rico. Agora eu não entendi o time de Porto Rico, perdendo por 3 pontos, não forçou o chute de 3, ou com a Cortiro, ou colocando a Sepúlveda, tentou infiltração, errou a bola, dá a possibilidade do Brasil abrir mais um ou dois pontos e liquidar a fatura. Olha, olha, consegue converter o lance livre o Brasil e abrir uma vantagem que pode ser definitiva. Agora sim, com 5 pontos de vantagem, o Brasil pode dizer que está com a vitória assegurada no Pan de Toronto. Uma vitória difícil, uma vitória arrancada com muito sacrifício, com muita doação, o Brasil conquista a vitória. Mas olha, não foi nada fácil, Porto Rico valorizou ao máximo essa vitória do Brasil por 62 a 57. Marcelo Romano. É, vitória no sufoco do Brasil, assim como aconteceu também na Copa América 2013. Brasil cometendo muitos erros, principalmente aí nas saídas de bola, mas o importante é vencer, seguir na competição. O Brasil amanhã enfrenta a República Dominicana, é a seleção mais fraca do grupo, se bem que com o Brasil nunca tem jogo fácil, né? Mas o Brasil deve encaminhar a vitória e terminar, provavelmente na segunda colocação deste grupo, e cruzar contra Cuba ou Canadá.